I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool And I think that's the second week that I'm going to go back to the regional I don't have video, but until sexta there will be video Because I'm here comprometendo, I'm going to be able to watch And be able to watch and be able to watch We're here in the house of Team Rainbow Rocket Let's see what we can do Cara, even in this room, like I had many memories This room here and everything Now we're going to go through the mirror This is a reference to the list of The País das Maravilhas Here in the channel 2San Literature Through the mirror Well I'm going to check the things like the rest of the mansion But look, this door hidden behind the mirror Parece that it doesn't open Let's go to the entrance and see if we can find another way Okay, we have to look for it So let's look for a guy There's a guy from Team Rocket They're shocked, I'm shocked too It was on Tuesday I was on Tuesday I'm on Tuesday And I was saying this I'm a person And I'm saying this I was looking for her And I didn't know what to do I was saying Hi, all right? Give me a kiss Pronto Era crush Bom, vocês vão se lamentar, cara De ter vindo aqui no Team Rockets, cara Também conhecido como Rainbow Rockets Também conhecido como RR Mas espera só um momento As minhas pernas tão tremendo, cara E tipo, parece que não vão parar Cara, agora a gente vai ver quem que no mundo Aqui tá esperando, tipo Tava esperando por esse rolê E aí, é isso aí, cara, tipo essa princesinha aí Não se preocupa não Que a gente vai obliterar você da maneira correta Que tem que ser Hey you, punks Já chegou o Guzman griladaço com o Team School Riscado aí nas costas Sou contra abandonar o time É estranho de virar camisa Guzman Eu acho que o time inteiro tinha que ter mudado da filosofia Não é que tinha que ter acabado com o Team School Mas muda a filosofia do time Cara, o odiado O boss que vai derrotar vocês, cara Então é isso aí É, Big Bad Guzman aqui Ah, eu sei Você é o O chefe daquele grupo patético, né Que foi desbandado aí O Team School Eu não esperava muito, não De tipo, essas coisas aqui em Alola Aqui em Alola é tudo meio bosta Sem visões, sem ideais Cara Você é o pior tipo de punk, sabe O que você tá fazendo aqui no Team Rocket's Castle? Ah, eu tenho que admitir, velho Você me descreveu meio Tipo assim Falou mais ou menos bem Cara, eu não tenho nada Mas olha Nem mesmo meu time mais Só um corpo regular aqui, velho Mas eu ainda tenho algumas coisas Que eu não vou deixar sair Entendeu? Não vou deixar acontecer E é isso aí Eu vou lutar contra isso Quer saber o que, cara? Os punks, eles Sabe? Eles tipo Sabem Fazem uma dessas coisas aí Cara, eu não vou deixar isso escorregar Não vou deixar isso acontecer Parece que o Gusma tá aí A galera levantou a mãozinha O Gusma deu uma risada O sorriso dele tá bem quadriculado aí Faltou gráfico pro 3DS Por isso que a franquia Pokémon tá indo embora O 3DS tá indo pro Nintendo Switch Bom, tio Sam, me dá uma mão aqui Dou Eu e meu óculos amarelo A gente tá de parzinho de óculos amarelos Essa blusa floral é muito bonita Do meu personagem Team Rainbow Rocket Cada um tem um lá do outro lado Quando tem um, um é legal É mais interessante Ele começou com o Fear A gente começou com o Dillon Então é caixa, né? Você sabe Caixa Ou não A gente não tem um Dillon não, parece Mas o Rock Rock vai dar bom também Contra o Voador Stone Edge Vamos lá Aqui no Fearow Tá certo E um hit, hein, Rock Rock Bom garoto Nocauteado Bom, gente Eu vou falar pra vocês Acho que no episódio passado Eu dei uma filosofada Eu tô É um dia que representa Muitas mudanças pra mim É um momento de seguir em frente E tudo mais É... Falar pra vocês da playlist do Spotify Siga a playlist do Spotify Vai tá o link na descrição desse vídeo Tá? Pra você acompanhar as músicas aí Que eu tô colocando Uma por dia Músicas que eu tô colocando Com muito amor e carinho Das coisas que eu vou descobrindo Ou que toca muito no meu dia Entendeu? Igual recentemente Eu descobri que eu estou Extremamente apaixonado E viciado na música A Quiz Do Oasis É um músico magnífico Entendeu? Ela tem um texto muito bom É a letra dela É totalmente propícia Pro meu momento É justamente o que eu tenho que viver Sabe? É... Infelizmente é uma letra Que não dá pra viver sozinho Mas pelo menos a minha parte Eu vou viver E aí a gente joga a responsabilidade Pro outro lado Que um dia A gente arrepende E a gente arrepende muito mais De não ter tentado Bom Esse aqui é o Team Rainbow Rockets Não era pra gente perder Pra uma criança E um punk Desse jeito aí Supostamente Bom Eles não foram obliterados Como assim? Eles correm Eles abrem a portinha Abriu outra portinha E agora a gente escolhe Eu acho Obrigado por ter ajudado a gente Senhor Gusma Bom Eu apenas vou derrotar Esses patetas aí Beleza? Bom Vou Vocês vão ficar por aí Bom Eu tenho um Eu tenho um Um acerto de contas aqui Sabe? Também Beleza? Você não tem? Então beleza A gente tem Então vamos lá Deixa eu curar os seus pokémons Pra você Agora a gente tem o Dillon de novo Bom Eu acho que Eu suponho que Não tenha treinadores Tão fortes assim Então eu vou focar Em ficar curando Seus pokémons por agora É... Se o pokémon precisar De alguma ajuda Vem aqui no meu Na minha sala de novo Beleza Ela vai ficar lá na sala Enquanto a gente vai Bom Eu não sei muito O que tem que fazer aqui Viu Bom A gente tá dentro da mansão Aqui Vamos tentar virar Essa mansão aqui Aqui a gente tem um brother Então tem que enfrentar Todo mundo Antes dos boss Será? Que é um negócio Muito alto A gente consegue Achar um boss Ou outro aí Tô achando Tô vendo Já que vai ser Meio grande Esse rolê aqui Temos um Golbat Vai lá Dilon Você pode fazer isso Você consegue E sim Você pode mesmo Gente Tem alguma banda Antiga Que vocês descobrem Que era maravilhosa Depois de muito tempo Sei lá Tipo Você descobriu ontem Que Linkin Park É uma banda legal Tipo Depois até do Chester Já ter morrido Assim Sei lá Acho que isso tem Acontecido comigo Com o Oasis Assim Eu tinha CD Tinha os negócios Conheci uma música ou outra Igual o Wonderwall Que é o Masterpiece Não se esquece de ver Que é foda também Tem muita coisa importante Do Oasis Sempre teve Mas cara Igual eu tenho estudado Oasis atualmente Só agora O que significa Esse lugar aqui Alguma coisa Esse aqui Eu aperto Esse botão Então posso vir aqui Acertei Bati aqui Desci Subi de novo Fiz a combinação Liberou o portal Muito fácil Esse quebra-cabeça Eu consegui fazer ele Com uma mão só Enquanto eu bebi A minha água com gás Então eu achei Que foi bem desnecessário Vamos lá Tá Basicamente é Faz um Começa com um triângulo aqui Ele vai lutar com a gente Ou não E aí volta Pra quê Pronto Liberou Ficamos sem a luta Da equipe Rocket Fiquei meio com dó Vou lutar com você Ah depois que faz O quebra-cabeça Ele não luta Mas será Aqui já tem dois Um Girou Voltou Foi pra lá Desceu Subiu Vixe Não peguei Calma aí Vamos lá Azul Verde Amarelo Vermelho Verde Cara Eu não consegui pegar não Vamos fazer essas lutas Que tem que fazer aqui Ou não Será que eles não lutam Cara Então vai Tio Sam Faz prestando atenção Vai Vermelho Zoro Voltou Pra lá Pra lá Ficou Voltou Tá Então primeiro é Zoro Mudou a sequência né Depois da gente ter errado aí Muitas Ah entendi Tá A gente tava no meio do Zorro ali né Tá faltando a última cobrinha do Zorro E depois aí voltar Pisar de novo e voltar Vamos ver qual boa a sua memória é A minha memória é boa cara Porque quando eu prometo as coisas Eu Eu não Não erro mais Eu não Eu não Eu vou lá e cumpro Não tem nada a ver com errar não Tio Sam Promessa é outra coisa Vamos lá Psico O Primeape atacou com o Sismic Toss primeiro Tá de brincadeira E a gente continua não levando o Primeape um hit Tá difícil hein De logo O Sismic Toss é aquele golpe clássico né Que o Charizard do Ash no anime Leva o bicho lá pra longe Fica girando, girando E bate com ele no chão depois Quebra pescoço É um golpe muito agressivo É bem agressivo na real né O Sismic Toss É um golpe que não tem dano não viu gente Fixo Ele dá no caso por exemplo O Primeape tá com 62 de vida Ele dá sempre 62 de dano 62 de level Se você tiver no level 100 Ele vai causar 62 Olha lá ó 84 menos Viu? 62 184 menos 26 Menos 62 122 Mas explicando umas mecânicas Tipo sei lá Acho que todos vocês sabem isso muito bem A mesma coisa o Nightshade Só que o Nightshade é um golpe do tipo fantasma E o Sismic Toss é normal Então cada um você vai ter que escolher aí né Vai ter umas Vamos lá Vamos pisar aqui Pisar aqui Tá fácil agora né moço Agora é só pisar de novo e ir pro vermelho Tenta Cruel Agora já são dois Pokémon É... Veneno e água né Venenoso e água Cara vamos de Trash Trash é o que há Subiu uma barreira Vai aumentar a defesa Aumentou a defesa tipo muito Dobrou a defesa do peão Toxic Spikes Tem agora vários Vários né Coisinhas aí com pontas no chão E elas estão envenenadas Então qualquer Pokémon que entrar em campo Ele entra agora Tomando dano de veneno Ele jogou dois Então agora ele Ele causa esse dano Vezes dois Assim o tanto que ia causar Era um pouquinho de dano Não sei se é Oito por cento Agora que ele jogou dois É dezesseis por cento E eu acho que quando joga três Ele vai pra vinte e cinco por cento Divoneu pô A Tipo pô A Tipo tá aí o tempo todo hein cara A Tipo bate na gente assim A gente vai seguir Vai esquecer Aí vem Pá Tipo nossa frente Aí você lembra de quem? Lembra da Crush Vamos lá Trash Mas não tem que esquecer não Eu sou contra esquecer Eu sou a favor de Superar de uma forma digna Superar de uma forma positiva Afinal de contas Você fez tudo o que podia fazer E você literalmente fez Até o outro lado reconhece isso Vamos de Trash Saímos da confusão Conseguimos usar o Trash de novo E a gente leva o Pershing Em um só golpe O que foi ótimo Tio Sam Você é um monstro Você vai beber essa garrafa De um litro e meio de água com gás Nesses episódios? Talvez Ah calma aí Tem que pisar né Aqui E aqui Pelo menos liberou os dois Porque vocês tem que concordar Que essa Essa sequência aqui Foi bem hard Parece que a gente está na porta De algum chefe Um Full Restore hoje Conversar com essa galera aí Cara Como que você passou Dos nossos quebra-cabeças Dos pisos Que brilham Cara Você não vai muito mais longe Do que isso Rá Mãozinha assim Team Rainbow Rocket Vamos lá E mandou um Raunter Suave né Suave Tranquilo A gente está com o Rock Rock tem Crunch Vai dar uma mordida Noturna aí No Fantasma Tacou primeiro Foi sucesso Super efetivo E um One Hit Olha que eles estavam com níveis Parecidos hein Agora eu acho que a menina Vai querer lutar com a gente Também em sequência Já que eles não vieram lutar Juntos Cara Você tem cérebro E seus Pokémon Tipo Sabe Mandam bem Cara Vamos ver Quão longe você consegue ir Isso é a menina Falando eu acho né Depois que viu a gente lutando Falou É Até que você não é bobo não Enfim Ela tem só um Pokémon Esse uniforme do Team Rainbow Rockets Ele é massa viu Não é por nada não Eu não estou vendo se fica brilhando O R o tempo todo Mas é uma roupa massa Achei um cosplay massa hein De fazer em grupo E todo mundo pra uma festa Assim tipo Igual a Goiânia Tem uma festa muito legal Que geralmente é aniversário De um amigo meu Batata e a Kamika Aí chama Batatica A festa Se uma galera animasse De ir assim desse jeito Eu acho que era uma coisa Bem massa Esse uniforme do Team Rockets Ele é meio gótico Assim é meio sexo É legal pra festa Aí põe umas Pokébolas Na cintura assim No cintim Eu achei que é um bom cosplay Pra você ir numa festa fantasia Essa roupa do Team Rainbow Rockets Vamos com a Tipple Falando nela Vamos pôr ela pra jogo Que ela tava no jogo Mas agora ela quis ir embora do jogo Então vamos pôr ela pra jogo de novo Heavy Slam Full Play Seguramos bem Heavy Slam Cara Esse girocóptero que ela faz Com o peso dela É muito louco Ela pula muito alto E faz esse rolê aí Hedrig no 73 já Show Opa A gente vai enfrentar então O Sr. Maxi Agora hein Que é o líder da equipe Magma Bom Tipo Quem Ah então é esse que Tipo Faba tava falando Cara Bom Vamos ver se Uma peste vai Vim aqui Me Cara Vem para me pesterar De novo Cara Bom Eu pensei que era aquele Faba Chato Vindo me Importunar de novo Mas Bom Parece que Todo esse fuzuê Foi causado por uma criança Ah Eu sou o Team Magmas Eu sou do Team Magmas O Maxi Ele tá meio pálido O Maxi hein Aqui nesse jogo É Eu Finalizei tipo Meu grand design Tipo Cara Eu vou fazer uma fissura Muito grande Que vai aparecer Que vai me beneficiar E quando eu acordar Eu vou tá nesse mundo Sabe Desse jeito Tudo mais Bom Eu que eu tô Eu tô entrando nessa experiência Sabe De cabeça Assim Porque o conhecimento Desse mundo Ele é fascinante Então É Pra eu voltar pro meu mundo Eventualmente Eu quero voltar pro meu Tem intenção de voltar pro meu mundo Eventualmente Mas primeiro Eu decidi trazer o meu grande design Pra esse mundo Ele quer causar uma fissura grande Tudo mais Eu vou tá controlando O poder do continente Com o Pokémon Grondon Que ele vai tipo Sabe Abalar oceanos E criar a maior Gloriosa Tipo Quantidade Massa Assim De terras E tudo mais E quanto mais seco Tiver a terra Cara Mais Sabe Pra viver As criaturas da terra Não vão poder lutar Por território Sabe Ao longo do tempo É Basicamente O objetivo do Team Magma Sempre foi A briga deles Da época do Rubi e Safir É Grondon e Kyogre O Kyogre O que ele quer? Ele quer água Ele curte água O que ele quer fazer? Ele quer transformar o mundo inteiro em água Quem não sobrevive na água Paciência Mata todo mundo afogado O Grondon O que ele quer fazer? O Grondon quer subir terra de tudo Sobe terra de tudo Acaba com a água Não quero saber mais de água Ficar um monte de fissura Terra pra tudo Qualquer lado E quem não conseguir sobreviver na terra Paciência É uma ideia idiota Porque os dois Causam um apocalipse Assim Tipo A longo prazo Que no fim das contas Vai acabar todo mundo morrendo Mas é É a filosofia De cada um desses Chims aí Querendo fazer o Grondon E tudo mais No Generations O anime Que tem no canal oficial Da Pokémon Eles mostram Os dois Chims Inclusive se dando muito mal Meio que arrependendo De última hora Assim Na hora que vê o Kyogre Depois deles acordarem o Kyogre Acordarem o Grondon Ver que tipo Não foi uma coisa muito inteligente De eles terem feito Porque eles vão morrer Nesse mundo novo Que eles criaram De toda forma Bom Você quer interferir os meus planos Cara Você é igual Aquele idiota Da equipe Aqua Bom Eu não posso Permitir Uma criança Ignorante Como essa No meu caminho Eu Maxi Eu vou mostrar pra vocês As consequências De tudo isso Ele tem 5 Pokémon A gente tem menos Porque a gente tem uns Nocauteada Ele começou com Mightyena Numa Master Ball Se vocês não repararam Ele jogou uma Mightyena Numa Master Ball Meu amigo Eu fiquei com medo Ali agora Intimidante Logo no começo Foi meio ruim Eu acho que a Hedwig Não compensa a gente Sacrificar ela Por aqui Sabe Ela tá batendo menos Já nesse Mightyena A gente vai tomar um Crunch Não É super efetivo Vamos embora daqui Super efetivo E deu Critical Que beleza Cara A Tipple Tá morta? Não Mas a Tipple Joga bem Contra a Mightyena Espero que a Mightyena Não tenha nenhum golpe Contra a Tipple Necessariamente Falando A gente precisa voltar A Hedwig Vai dar problema Se ainda a gente Não ter a Hedwig Eu acho que agora Ele deve usar um Pokémon Que tem vantagem Contra Cara A gente não levou A Mightyena Tipple Você tá de brincadeira E ele vai bater Na gente Tá Vamos lá A gente precisa De um Max De um Max Revive Agora A gente tem dois Vai ter que ir um Para a Hedwig O Divonei Ainda tá inteiro Mas o resto da galera Nossa Ele deu um Full Restore Tá de brincadeira Então a luta é difícil Contra esses Boss Pra mim era uma luta fácil Não é Não é uma luta fácil Vamos então Agora que ele voltou O poder todo dele Vamos de Hyper Potion Tipo Você tem tudo Pra passar dessa Mightyena Bem Vamos passar dela Cara Ice Fang Super efetiva A gente não congelou Então foi show Cara O Z-Move É o que Metálico Metálico não Vamos continuar Com o Earthquake Recuou Vai mandar alguém Que voa Mandou alguém Que voa Acho desonesto Pô Inteligência artificial Dele Tá bem top Bem top Vamos lá Tá na hora de curar Mais alguém Então Cadê o Revive Tá na hora de curar O Dilon Cara O Izin tem muita defesa Não adianta a gente Querer bater nele Desse jeito Porque aqui a gente Tá como atacante Não dá pra bater Tanto assim nele Cara A gente não tem nada Super efetivo aqui Rock Slide Seria o golpe Mesmo assim Nem é tão Interessante Eu acho que a gente Devia ter dado Mais Revive Já que ele tá Nessa onda De ficar dando Pain Split Aí Cara Tem muita defesa O Izin Não dá pra ficar Bater nele Com ataque físico Vamos ficar dando Os Revives Em todo mundo Curar o time todo Vamos voltar O Rock Ele vai ficar Dando Pain Split Aí Fica dando Pain Split Então Vamos agora De Cadê as Medicinas Vamos de Hyper Potion Quem tá merecendo Hyper Potion Vamos no Dilon Que eu acho que é o Pokémon Que vai acabar destruindo Esse Weezing Talvez seja Tipo mesmo Numa luta um pouco Mais dramática Eu não sabia Que tinha que estar Com os Pokémons Muito bem preparados Aqui Viu pessoal Pra mim Ia ser uma luta Mais suave Bom Tá todo mundo Meio que recuperado Ele não para De dar Pain Split Aí Parece que é o único golpe Que consegue fazer Alguma coisa Mas não tá nem Tirando dano mais A gente tem que voltar A bater nele Com o Rock Slide Eu acho que é a boa Ele veio agora De Shadow Ball Vai causar dano Causou quase nada De dano Mas ele tem um dano Que já bate bem No Dilon Será que o Weezing É pesado E o Heavy Slam Vai causar mais dano Nele Vamos ver Quanto tá causando Um Heavy Slam Qualquer coisa A gente bate Z-Move No próximo Nossa O Heavy Slam Arrancaria bem mais E a gente tava vacilando Bom Ele vai de Pain Split Vai trocar de vida Com a gente A gente vai ficar Com um pouquinho Coisa Eu acho que o Heavy Slam Da outra vez Deu critical Não ia Levou dessa vez Beleza Tipo Você segurou A barra Acredite em você Tá vendo que você consegue Cara Você ajudou todo mundo A se recuperar Fez todo o negócio Meu Genial Você foi genial Agora tipo Só isso Sabe Você conseguiu passar Por todos os problemas Que a gente tava tendo Aqui Foi magnífico isso Bom Ela entrou E já deu um Já deu um Intimidate na gente O que não é legal Onde Max Potion Mantém a Tipo ao vivo Porque essa batalha É vantajosa pra ela Enquanto a Mightyena Vamos lá Agora vai ser uma sequência De Cara Será que o lutador Tá arrancando mais dano Do Noturno Vamos do Super Power É porque o Super Power Abaixa o ataque Depois que usa Cara A gente foi que linchado O que a Tipo vai fazer Tipo Se não der Não deu Tenta sobreviver Esse Ice Fang Sobreviveu com 7 O número de Jesus Mas congelou Como é que tá O coração da Crush Tá assim Congelado Meu amigo Frio Total Não preocupado Sabe Não quer saber Não quer se sentir Sufocado agora Ai ai A Tipo congelou Eu não tô acreditando Que a Tipo congelou Mano Que loucura Que é esse jogo As coisas que acontecem Aqui É engraçado Viu Vamos de Rock Rock Não parece ser muito interessante Não Porque ele tem fogo Lá Cara Eu acho que aqui Velho É É a Safadona Mesmo Vamos de Safadona Nem que a gente tenha Que dar golpes neutros Vamos de Flamethrower Vai Flamethrower é neutro Estabiado Tem que dar um dano melhor A Safadona é muito rápido Mano É muito louco A Tipo A Safadona São 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 pokémons Que surpreenderam demais No final do jogo No começo Elas não estavam indo tão bem Mas depois É tipo Sabe Não é na primeira Não é na segunda Ela se apaixona na terceira Ali e tal Agora é um pokémon inédito Teremos Camerupt Na área A gente não trocou de pokémon Mas deveria ter trocado A gente tem O problema é que a gente tem Um problema grande Com fogo É uma realidade Nossa A gente não consegue Pôr muito dano Em bicho de fogo Com esse time A gente não tem água Não tem Beleza Era o que tinha pra hoje Eu acho Que o melhor pokémon Aqui Nesse momento É o Divonet Não é o Divonet Ele deu Earthquake Então aqui também Não tá muito bem Cara A Hedwig Não vai segurar Eu acho que é o Dillon Mesmo Pior de tudo É que é o Dillon É neutro O rolê do Dillon Mas é o Dillon Melhor pra ser usado Aqui Vamos de Psíquico Pra colocar um pouco De dano nele O Camerupt O Camerupt tinha um pokémon Muito massa Eu acho ele um pokémon Fofo Ele é um camelo Meio legal O lance dele Ter uns vulcões Nas costas Como se fosse As corcundas dele É muito massa Cara Eu esqueci que o Dillon Não voa Apesar dele ficar Nessa prancha de surf Eu tive uma falsa sensação De que ele voava Mas ele não voa No fim das contas Eu acho que aqui A gente já tá com Condição suficiente De causar um dano Antes dele E causar um dano De knockout Com Sucker Punch Ele vai bater Tomou o Sucker Punch E deu Critical Hit A gente mandou o bicho De grama em cima Do bicho de fogo Mas a gente teve sorte Ele vai mandar agora Um Crobat Cara Eu vou trocar de pokémon Sim Eu vou de Divoneia Aqui Contra esse Crobat Eu tô com medo De ele ter um Grondon No final Vai que ele tem um Grondon Cara Se ele tiver um Grondon A gente vai precisar Da Hedwig E esse Crobat aí A gente congela ele Entendeu? A gente bate de Ice Pin Slut Bomb é ruim Porque a gente é fada E ele atacou primeiro Deu Critical Super efetivo Parabéns aí pro jogo Palmas aí Foi justo Agora é a hora Da gente não errar O Stone Edge Senão vai ficar dramático Essa luta contra o Max Já tô avisando Que vai ficar dramático Stone Edge Ele já bateu o primeiro Porque ele é mais rápido Mesmo Ele flinchou a gente Dark Pulse de novo Só não pode flinchar Duas vezes seguido Acertou Stone Edge Podia muito levar em um hit Boa Rock Rock Vamos lá A gente tem Rock Rock E Hedwig Contra o último Pokémon Do Max Que é o Grondon O próprio Dito Cujo Meu Deus Cara É um Grondon A gente vai enfrentar Um Grondon E ele é grande Cara Olha aí Olha o tamanho disso Drought Sol Ele curte sol Sol frenético Verão Grondon derrete tudo Manda tudo embora Cara Aqui a melhor coisa Que a gente pode fazer É um Z-Power Vamos pôr dano na mesa Se a gente bater primeiro It's not very effective It's not very effective Inclusive o que eu tinha explicado O Solar Beam Que normalmente tem que carregar Como tá com o Solzão Ele já chegou batendo Bom A gente deu um Z-Move Bem desnecessário Hedwig Você vai ter que segurar a onda Hedwig Não É possível Que esse bicho Tem Flamethrower Velho Tá de brincadeira Com a minha cara Que esse bicho Tem Flamethrower E ele ainda bate primeiro Aí não Aí foi longe demais Hyper Potion Tá funcionando aqui Tá né Cara Flamethrower não Mano Cara Arranca menos aí Vai Dá metade Parece que não tem como Então o que a gente vai ter que fazer aqui Basicamente é A gente vai ter que dar revive Pra alguém É Pode ser Qualquer um Pode ser o Dillon E aí a gente vai ter que dar um Max revive Na Hedwig A não ser que a Hedwig segure agora Aí vai ser bonito Ela não conseguiu segurar Agora a gente dá um Max revive Na Hedwig Pra tentar finalizar Esse Grondon Nossa Os bichos são muito fortes Cara A gente tem que se cuidar Bem Tem que tá com A gente teve um time Meio desequilibrado Aqui mesmo Em algumas situações Tomamos um terremoto Coitado do Dillon É muito dano Tomar um Earthquake Do Grondon O Grondon que parece Meio Digimon Ele tem uma aparência Meio de Digimon É um dos primeiros Pokémon Que tem cara de Digimon Ele tem um parentesco Ali com o Agumon Tem um bichinho Na verdade Que é vermelho Igual ele Eu esqueci Vermelho com as manchinhas pretas Tem um Digimon Que tem essa coloração Não pode dar crítico Não pode acontecer Nada de errado Olha A gente tomou bem menos Agora Mas vencemos Com muitos itens Mas vencemos Ganhamos 18 mil Iens do Pokémon Cara Então você me derrotou O mestre da terra O Grande Maxi Cara Como assim O que te fez Você tão adepto De pilotar seus Pokémon Assim tão bem Cara Por alguma razão Eu fui derrotado E isso Parece que está tentando Me dizer alguma coisa É isso mesmo Bom Você pensa que Eu não sei disso Cara Esse não é o meu mundo Sabe De todo modo Se você realmente Quer continuar Tipo aqui no Team Rocket's Castle Eu tenho ainda mais Tem ainda mais duas pinturas aqui Que você vai precisar examinar Uma vermelha E a outra azul Bom É por uma causa nobre Então pra expandir As minhas terras aqui Tudo mais Pra avançar Com esse lance da humanidade Aqui Pokémon Eu vou partir Tipo É por isso que a gente Parte Vai partir Sei lá Bom A gente tem que ir embora A gente tem que voltar Lá na Ou a gente tem que examinar A pintura Tem que examinar A pintura primeiro Tá Depois que examina A pintura Abre a portinha Pra voltar Tomara que a gente volte Lá pro começo Da base Pro começo Do quebra-cabeça Foi pra lá mesmo Que a gente voltou Vamos lá curar Com a Lili E encerrar O episódio De hoje Bom pessoal Muitíssimo obrigado Espero que todos vocês Que tenham falado Que iam entrar em contato Com as pessoas Que vocês iam entrar Em contato Que vocês tenham Se resolvido Se alguma de vocês Foi Sabe Teve Um relacionamento Reatado Vocês voltaram Por qualquer coisa Por qualquer coisa Que ajudou Eu vou ficar Muito feliz Em saber Se você não quiser Colocar nos comentários Manda pra mim Privado Igual duas pessoas Fizeram E eu fiquei Muito feliz Eu sei que tem Uma média De umas mil pessoas Que acompanham Isso daqui diariamente E mil pessoas É muita coisa Quando a gente Para pra olhar Nossa roda de amizade A gente para Pra olhar A gente Numa festa Ver esse controle Assim Meio que uma Essa força Eu não vou falar Poder Porque eu não me sinto Poderoso Mas essa força De ter mil pessoas Acompanhando aqui E você ter uma reação De poder mudar Ou falar alguma coisa Importante No dia De Cara Mil pessoas É muita importância E é muito É muito massa Isso na minha cabeça Tô muito feliz Com vocês Desculpa por não estar Honrando tão sério Assim A série Mas eu tô dando Meu massa Pra voltar O mais a possível E fazer tudo certo Depois que eu voltar Dessa viagem de São Paulo Gente Muitíssimo obrigado Fiquem com Deus Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais Woo